Então, me chamo Cléber, sou o responsável pelo fã clube Ultraman São Paulo e temos aqui uma amostra do material do clube, todos os Ultras e índices de coleção, a proposta do clube tem o objetivo de resgatar aqueles fãs antigos da década de 80, 70, que cresceram assim do Ultraman e apresentar para eles também, além das séries antigas, clássicas, as séries novas e inéditas no Brasil, novos personagens e muito mais, tem um grupo no Facebook, Ultraman São Paulo, é só procurar, também tem a página Ultraman São Paulo, é só pedir para entrar no grupo que a gente adiciona. Tchau! Tchau!